Salve, salve, gente do esporte! Estamos aqui para mais uma resenha de Copa. Estamos aqui no Padel de Santiago, no Padel Raiz de Santiago, no Padel Esporte Lazer, ao lado do Regis Zolim, que é um dos proprietários, sócio do William Sagrilo. No momento que esse vídeo vai entrar no ar, a Argentina não jogou ainda. A Argentina é uma das favoritas e começou trupicante, como diz o gaúcho. A Alemanha também começou. O Brasil também não começou bem, Regis. O que a gente pode esperar da nossa seleção brasileira, do primeiro para o segundo jogo? E tu que esteve lá dentro, que viveu várias estreias, que jogou aqui no Rio Grande do Sul, que jogou fora do estado, que jogou, por exemplo, em Pelotas, que lá o bicho pega, né? Tem mesmo aquela história da estreia, que a estreia é diferente, que sente um pouquinho mais e o Brasil tende a melhorar? Ou o Brasil pode demorar um pouco mais para engrenar nessa Copa e aí a coisa fica perigosa? É, a estreia é sempre complicada, né? A estreia, tu tem um pouco de ansiedade e tu tem um pouco de nervosismo também. E eu acho que nós, torcedores do Brasil, eu estava um pouco ansioso para que começasse a Copa logo, para que nós tirasse aquela imagem dos 7x1 logo da cabeça. E a nossa seleção estava vindo de uma fase muito boa, com o Tite ali, encaixou, acertou. E eu esperava muito mais para a estreia, mas eu acho que essa ansiedade do torcedor acabou refletindo um pouco. Os jogadores também acabaram levando essa ansiedade para dentro de campo, que é o complicado em uma estreia. Eu acho que o primeiro tempo do Brasil foi bom e aí no segundo tempo foi muito abaixo do esperado, muito abaixo. E acabou não tendo aquele brilho que o Brasil tem nas Copas, né? Até foi um jogo que parece apático para o Brasil, né? E aí eu achei que faltou, apesar de ter grandes craques e consagrados, eu acho que faltou um pouquinho da experiência. dos nossos antigos jogadores, aquele que tu via na semblante do cara e chegava a dar medo no adversário, assim, pô, estou jogando contra o Zico, estou jogando contra o Ronaldinha, estou jogando contra o Romário. Eu acho que faltou um pouco disso. Uma imposição maior do Brasil nesse sentido, assim, de chamar o jogo, de assumir a responsabilidade. Porque até então os jogadores estavam muito no individual e aí esqueceram a parte coletiva. E aí no individual, se tu não ganha jogada, tu não evolui no campo, tu não progride. Então eu acho que faltou um pouco disso, faltou um pouco da experiência e um jogo mais em equipe. Pois é, existe... Por mais que a gente não queira, acaba sempre se centralizando a coisa no Neymar, que é um jogador, um dos mais caros do mundo. Não está na hora do Tite chegar para algum jogador desses outros jogadores que não o Neymar, ou o Felipe Coutinho, ou o Willian, ou o Gabriel Jesus, mas mais esses jogadores de meio campo que têm condições de brilhar como o Felipe Coutinho e dizer, vai que é tua, assume a responsabilidade, se der para o Neymar resolver, ele resolve, se não, vai lá e resolve. E o Coutinho começou muito bem o último jogo e até resolvendo fazendo gol. O Tite falou que gostou do Brasil em dois terços, né? A primeira meia hora e a última meia hora. E aí faltou finalização. Eu quero que tu faça uma avaliação geral disso, sabe? Sobre a questão da responsabilidade e sobre a questão da finalização. Não dá para dizer que é falta de pontaria, que é falta de treinamento, porque o jogador no nível de seleção brasileira, alguns ali com o segundo da Copa do Mundo, não pode perder gol como a gente perdeu, né? É, eu concordo e eu acredito que faltou o jogo coletivo. O Neymar sempre teve essa característica de pegar a bola e assumir o jogo e vou para cima e toda bola que eu pegar eu vou tentar o drible. E isso acabou atrapalhando um pouco o lado da equipe e atrapalhando um pouco os companheiros, porque a bola chegava nele e aí ou o jogo parava ou o Brasil perdia a bola ou ele não estava conseguindo criar. E aí faltou o que tu disse, faltou alguém que está do lado dele parar um pouquinho, chegar nele e falar assim, ó, vamos jogar em equipe, vamos jogar junto. Eu via que no jogo ele tentava procurar bastante o Felipe Coutinho, saiu algumas jogadas, mas eu acho que tem que liberar ainda, tem que jogar ainda mais em equipe. O Felipe Coutinho para mim foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas por tudo que criou, pelas tabelas, pelas bolas infiltradas, pela iniciativa. E se tu for ver as outras Copas, o Brasil sempre teve esses caras assim, né? Por exemplo, em 2006 ou 2002, tinha o Ronaldinho, tinha o Ronaldinho Gaúcho, em 2002 tinha o Rivaldo, o Rivaldo era um cara parecido com o Neymar nessa questão de personalidade, de assumir, mas também tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho, que também a bola chegava neles e eles davam andamento, tá louco. Então acho que faltou um pouco isso, eu acho que se o Brasil se conscientizar e o Tite conseguir fazer com que eles façam isso, eu acho que o Brasil é forte e favorito. Classifica tranquilo, então contra a Costa Rica, tranquilo? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente espera, né? Pra gente fechar, o palpite pro jogo, a gente tá falando especificamente agora desse jogo Costa Rica, tem o Navas do outro lado, que alguns defendem que é um goleiraço, eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é brilhante de vez em quando, ele desafina legal. O palpite teu pra esse jogo agora, da sexta-feira, nove da manhã, Brasil e Costa Rica. Eu vou chutar um palpite bem otimista, 3x0 Brasil, já pra engrenar, pra partir pra próximo jogo já bem. É porque depois contra a Sérvia vai se decidir, provavelmente a liderança do Grupo Ense, confirmando as vitórias dos dois na última rodada. Vamos definir quem é o líder, o Brasil ficando em primeiro, dependendo da situação da Alemanha, pode pegar a Alemanha já na próxima fase. Continua o Brasil classificando. O meu palpite também é o 3x0, inclusive eu botei num desses bolões, eu coloquei o 3x0, eu tô otimista, eu tava antes, né, e mantenho o meu otimismo pelo crescimento da seleção. O Brasil passando de fase, a tendência a crescer, continua favoritaço, como tu disse. Eu acho que sim. Eu acho que se o Brasil passar bem de fase agora, ganhar esses dois jogos, eu acho que o Brasil retoma aquele brilho e vai fazer uma excelente campanha ali depois no mata-mata. Eu acho que no mata-mata ali o Brasil é muito favorito, e se chegar forte ali, eu acho que tem grande chance. Quem mais tu colocaria nesse bolo de favoritos aí? Eu gosto muito do time da França, apesar de não ser também uma estreia excelente, e o time da Inglaterra. Eu acho que os meus favoritos seriam esses três, Brasil, França e Inglaterra. Aí não sei quem que despontaria. Bom, tá certo, né, é isso que a gente faz aqui, a gente conversa e dá palpite também, né, que é o que a gente pode, né, dá palpite, né. Valeu, Regis, brigadão por estar conversando aqui com a gente. Sorte pra ti e pro William aí nessa empreitada, nessas novas empreitadas, pro Vandré também, que não pôde estar com a gente nessa gravação. Depois a gente vai falar com ele sobre o futebol chinês, né. O Vandré é um dos desbravadores do futebol chinês, que hoje tá pagando uma fortuna. Inclusive, quando eu for entrevistar ele, eu vou vir com a camisa do time dele que eu ganhei na época que ele jogava lá. Brigadão, boa sorte e sucesso. Eu que agradeço, obrigado, Júlio.